E aí mais alguns acessórios instalados no novo Nissan Kicks 2022 Passando rapidamente pela central multimídia de 7 polegadas original Cronos Com uma garantia diferenciada, produto homologado da Anatel, sistema Android Toda a parte de chicotes compatíveis com a versão 2022 da Nissan Os frisos laterais em ABS, pintura automotiva, verniz automotivo, fixação dupla face 3M E aí o engate fixo, homologado pelo Inmetro Dentro de todas as normas do CONTRAN Capacidade de 400 kg fixado nas furações originais do carro DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender